Opa pessoal, boa noite, bom dia né, meu nome é Ronieri, vamos estar instalando aqui mais um componente do Delphi, nossa série de instalação de componentes do Delphi Rio. O componente que vamos instalar agora é o FortesReport, o FortesReport é uma suite de relatórios, com ele podemos criar os relatórios, as impressas e mostradas para os clientes, o Fortes vem da Forte Informática, é um componente gratuito também, até o momento nós só fizemos trações de componentes gratuitos que encontram no Delphi, para que a gente possa facilitar todos que possam encontrar os componentes que foram instalados, o Zercont, o Zsing, o Jedi, o Zsuz, o Inject, e agora o FortesReport. Assim como os outros, você pode vir aqui no código e baixar o arquivo zipado, você pode mover para o seu GitHub Desktop, clonar o repositório, ou também clonar, fazer um checkout no SVN. Eu fiz o checkout no botão no SVN, baixei aqui, os componentes, FortesReport, o truck dele, ele tem alguns demos aqui, e temos aqui um instalador, então esse temos um instalador, então o que vamos fazer é somente executar o mesmo. Lembrando que para executar um instalador, qualquer componente que tem instalador, o seu Delphi tem que estar fechado. Então vamos iniciar o instalador, instalador padrão já conhecido por muitos, somente em próximo, verifica a versão, próximo, próximo, e instalar. Lembrando pessoal, que essa sequência de instalação de componentes que eu estou usando, é porque alguns componentes são dependentes de outros, então eu estou primeiro instalando as dependências, ou seja, por exemplo, vamos instalar o ACBR, eu precisaria primeiro ter um componente de relatórios a qual o ACBR suporte, no caso aqui, o próprio FortesReport, ou report, né. Então, somente OK, próximo, e finalizar. Então, nossa suíte de relatórios já foi instalada. Vamos iniciar o Delphi aqui para que ele possa carregar a lista de relatórios nos seus registros e mantê-las lá guardadinhas para quando ele precisar ter sempre lá. Então, já iniciou ali, o FortesReport de perto do Jedi. Vamos iniciar aqui agora, alguns demos aqui, ou demos somente do Fortes. podemos, pondar a SnapFilter sem dados. Então, vamos só andar aqui. Então, podemos adicionando aqui, alguns objetos, somente para exemplificar, e vamos imprimir. Então, aqui, o Fortes já tem seu próprio gerenciador aqui, né. Onde tem, podemos baixar, salvar, e imprimir. E ele mostra aqui os dados que foram feitos. Então, nosso botão imprimir, chama aqui esse segundo formulário. Esse segundo formulário, por sua vez, é onde está tudo, tudo que os componentes do Fortes são necessários para impressão. Ele é muito parecido com o KickReport. Em certos aspectos, gente. Então, vamos fechar este projeto. Vamos abrir um outro aqui. Vamos ver se conseguimos abrir estes aqui com dados. Paridade aqui. Então, vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui. Forte Revolve Preview. Forte Revolve Preview. Aqui. Report. Forte Revolve Preview. . Descobre. . . . . mais pausadamente pessoal é porque não sou muito de estar falando mesmo não é quando começa a falar um pouco mais a garganta começa a secar já então temos uma tabela aqui vamos ver se temos esse aqui essa base de dados aqui eu acho que não temos essa base de dados aqui temos x noc bd pra que é essa é ela mesmo então aqui dados vamos estabelecer o negócio de sucesso ok então vou mostrar o daqui vamos visualizar eu durante a execução do relatório não foi possível abrir a tabela aqui esse que ele está pedindo drive é só confirmar que ele esquece que ele é a escolha e eu vi no lipo da escolha de gente pois é pessoal eu coloquei aqui agora o drive-sql e na pasta do projeto coloquei o idll da sql só referenciar aqui ó fortes então aqui demos slsql3 vamos salvar e executar o projeto novamente visualizar então ele já pegou os dados que estavam lá dentro do banco ó e criou aqui um relatório pra gente então temos aqui os componentes na qual foi montar aquele relatório lá então essa é a nossa vídeo aula de esse momento de hoje gratos a todos por assistirem e até a próxima a próxima